Deus te abençoe, renova da alma para a sua vida, você é uma benção, você é uma benção, você é uma benção de Deus. Graças a Deus por mais este dia, por mais esta aurora, por mais este maravilhoso amanhecer, este dia maravilhoso que Deus está a nos conceder, Ele vai nos abençoar hoje, Ele vai nos abençoar hoje como nos abençoou ontem e vai nos dar um dia maravilhoso hoje, diga assim, eu creio, digite aí, eu creio, digite aí, eu recebo, digite assim, em nome de Jesus, hoje eu vou ter um dia glorioso, sim, você vai ter, Deus vai te proporcionar, Deus vai te agraciar, Deus vai grandes benevolências na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas realizar, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, vamos glorificar e enaltecer a este Deus tão bendito, tão majestoso, que tantas bênçãos promovem nosso Deus, tantas alegrias, Ele nos favorece, Deus é bom, Deus é maravilhoso, rajada de versículos, para mim e para você, vamos lá? Ao que Ele respondeu, Jesus, se podes, tudo é possível que crê, Marcos 9, 23, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, Lucas 1, 37, respondeu Jesus, se crê-lhes, verais a glória de Deus, João 11, verso 40, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28, tudo posso naquele que me fortalece, Filipe, esses quatro versículos, número 13, graças a Deus, graças a Deus, olha, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem o caminho, uma missão para alguém, e Ele tem para cada um de nós, não existe nada, nem ninguém que vá atrapalhar, surgir vão surgir, eles vão aparecer, e tiver essas pessoas, para atrapalhar, para tentar embaraçar a tua caminhada, para tentar fazer você retroceder, desanimar, desistir, parar de lutar, te fazer recuar, são inúmeras situações que podem ocorrer, pessoas que podem se levantar, para te atrapalhar, mas quando Deus tem um propósito, os sonhos vão se realizar, os sonhos vão se concretizar, e você e eu vamos desfrutar desses sonhos, então, não pare de sonhar, não pare de confiar, é certo que as situações da vida, como já falei, e como as pessoas que se levantam para te desestimular, para te desanimar, para te desfalecer, você começa, de certa forma, a repensar, a querer mudar o plano, a rota, será que eu deveria seguir mesmo por esse caminho, será que eu deveria mesmo trilhar essa jornada, porque não vejo perspectiva, não vejo solução, não vejo saída, as situações vão só se apertando, vão só se agravando, mas olha, continue, persevere, persista, insista e não deixe que as circunstâncias da vida venham te desanimar, de fazer não acreditar mais, continue acreditando, a Bíblia vai nos dizer em diversas passagens bíblicas, que homens e mulheres de Deus, perdão, tiveram desafios na sua jornada, tiveram desafios na sua caminhada, barreiras, obstáculos, empecilhos, mas eles não desfaleceram, eles não desanimaram, mas persistiram na caminhada, confiando, confiando em Deus e acreditando em si mesmos, sabendo que carregavam em si uma promessa, carregavam dentro de si um sonho, e isso se concretizou, isso se realizou, isso se estabeleceu, eles não desistiram, como não lembrar de José do Egito, José era o agraciado de seu pai, seu pai tinha um apreço muito grande por ele, Jacó, ele era um filho obediente, era um filho que demonstrava amor, apreço, para com seu pai, sempre à disposição, sempre ali disponível para obedecer, para fazer as ordenanças do pai, e o pai tinha um apreço muito grande por ele, era o filho da velhice, um dos filhos da velhice, o pai o presenteava, isso ocasionava inveja dos irmãos de José, e ele teve alguns sonhos, revelou esses sonhos, por isso aí o cuidado que nós temos que observar, dizem que boca fechada não entra mosquito, então, por que não ficar em silêncio? tem uma frase de um filósofo chinês, Confúcio, que disse, olha, o silêncio é um amigo que nunca trai, silêncio é um amigo que nunca trai, tem outra frase também de um Henri Lacordaire, que é bispo anglicano, não sei, não estou lembrado não, para os jornalistas que, advogado, Henri Lacordaire, diz o seguinte, olha, o silêncio, depois da palavra, é o segundo maior poder do silêncio, vem aí, ó, poder do silêncio, Salomão vai descrever lá no seu livro, se eu não estiver enganado, é provérbio 17, versículo 28, diz que até o sábio, até o tolo, é tido por sábio quando se cala, e que fecha a boca, encerra os lábios, porém, tem tido, então, mas José, na sua inocência, na sua ingenuidade, contou o sonho, e ali os irmãos, vendo o sonho, diziam que os irmãos iriam se prostrar, a gente dele, a lua, as estrelas, os feixes, eles estavam no campo, os feixes dos irmãos se curvavam, ante ao feixe de José, o feixe de trigo, né, então, ele começou a observar aquele ali, os irmãos, e procuraram de toda forma, matar, aniquilar com José, depois venderam ele para ser escravo no Egito, e ali, ó, quer dizer, e os sonhos, onde estão os sonhos, onde está Deus dos sonhos, para concretizar os sonhos de José, foi vendido como escravo, passou as mais diversas barbares no Egito, os irmãos primeiro venderam ele para ser escravo para os ismaelitas, estavam passando os mercadores ismaelitas, depois os ismaelitas venderam para o Egito, Potifar foi quem comprou José, e ali ele sofreu injúrias, sofreu acusações falsas, foi preso, caluniado, difamado, injuriado, e aonde está os sonhos? Aonde está a concretização dos sonhos? Aonde está Deus? Deus estava com José, Deus esteve com José, Deus não abandonou José, Deus abençoou José, e ele se tornou governador de toda a terra do Egito, mas em todos os momentos da sua vida, nas dificuldades que ele estava atravessando, nas situações complicadas que ele estava enfrentando, ele jamais reclamou de Deus, praguejou contra o Senhor, pelo contrário, sempre procurou honrar a Deus, e Deus o favoreceu, então, não importa o que você esteja passando hoje, as pessoas que têm se levantado contra você, pra tentar te ofuscar, tentar querer apagar o teu brilho, pra tentar até te matar, no aspecto financeiro, social, familiar, não importa, o importante é Deus que está pra te abençoar, e os teus sonhos, os meus sonhos, os nossos sonhos, Ele vai realizar, confia, acredite no Senhor, porque maior é Deus, em nosso favor. Deus te abençoe, reflita acerca dessas palavras, se inscreva aí no canal Renovo da Alma, tem o botãozinho inscrever, se você clica no botão inscrever, logo após clica no sino, depois clica na palavra a todos, pra receber os avisos de novos vídeos aqui no canal, entra nos vídeos, deixa o like, curtida, comenta, compartilha nas suas redes sociais, e nos ajuda a chegar a um milhão de inscritos, até o dia 6 de fevereiro de 2024, visite nosso canal, são mais de 13 mil vídeos, para abençoar a sua vida, com as mais diferentes mensagens, palavras de oração, e tem aí nosso podcast, RenovaCast, do 23º episódio, os obstáculos da caminhada cristã, vai lá, confira, seja abençoado, e deixa o like, viu, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas, com a propagação do evangelho, e que vidas sejam abençoadas, pela palavra, pela palavra de Deus aqui exposta, Deus é contigo, lê a Bíblia, e lembre-se, mas não se esqueça mesmo, viu, esteja continuamente lembrando, desse acontecimento que ocorrerá, a qualquer instante, que é, qual é, Jesus Cristo, Ele está voltando, portanto não demora, isso pelo contrário, parte.